Olá, boa noite. Visibilidade trans. Hoje o panorama destaca os problemas e preconceitos enfrentados na sociedade por travestis e transexuais e as vagas de emprego destinadas a esse público na capital gaúcha. Veja também, sessão extraordinária da Assembleia Legislativa é encerrada por falta de quórum. Conheça os sintomas de uma doença de baixa incidência, mas que ainda preocupa, a lepra ou ranceníase. Os gols da dupla Grenal na rodada deste fim de semana do Gauchão. E o acordo que garante a matrícula na URGS para os estudantes prejudicados pela greve do magistério. A primeira sessão da convocação extraordinária da Assembleia Legislativa terminou por falta de quórum. Quatro projetos do Executivo envolvendo a privatização ou federalização de estatais e a adesão ao projeto de recuperação fiscal do governo federal voltam ao plenário na tarde desta terça-feira. A previsão era de uma sessão de até quatro horas, mas foi necessário apenas metade do tempo para encerrar a votação. A comemoração tomou conta das galerias. Com apenas 26 presenças confirmadas, a sessão foi adiada por falta de quórum da própria situação. Uma nova sessão extraordinária para avaliar a admissibilidade da convocação está marcada para amanhã. É a primeira vez que a base do governo permite que a oposição use dessa manobra e não tem os votos dos parlamentares necessários em plenário para segurar a continuidade da sessão. O regimento é claro, todos os parlamentares conhecem, tem de haver 28 deputados em plenário. Com adesão ao regime fiscal, o governo quer garantir o não pagamento da dívida com a União, que representaria 250 milhões de reais por mês ao longo de três anos. Por causa de uma liminar, o Estado não repassa esse valor desde agosto do ano passado. Para garantir que o benefício continue, a adesão se tornou prioridade entre os articuladores. O objetivo é aprovar projetos de lei que dispensem a realização de plebiscito para privatização ou federalização da Sulgás, CRM e CE. É extremamente necessário, de fato, uma proposição cuja não for aprovada vai gerar um dano irreparável ao Estado, tendo em vista que o Estado imediatamente após recomeçará a pagar a dívida com a União. Nós precisamos aprovar sob pena do Estado entrar num momento ingovernável que não vai perdurar apenas o governo Sartori. Mas para a oposição, o programa de recuperação fiscal exige um preço alto demais para o Estado. Essas empresas são do Estado, não são do governo. O governo trata o que é patrimônio do Estado como se não fosse de ninguém. Não, é de todos. O governo não tem esse direito. E a Assembleia Legislativa não dará esse aval, não dará essa licença para que o governo possa liquidar, privatizar, federalizar, extinguir empresas de tamanha importância estratégica para o nosso desenvolvimento. A sessão extraordinária também foi criticada por ser convocada há apenas seis dias de se iniciar o expediente normal da Assembleia. E o sistema de transporte coletivo da capital passa por alterações, novidades que estão gerando polêmica. Usuários de algumas das 18 linhas de ônibus com mudanças reclamam das dificuldades para se deslocar. Mas a empresa pública de transporte e circulação diz que é preciso racionalizar os itinerários de acordo com o número de passageiros. E o Luiz Felipe aguardavam o Jardim Medianeira, sem saber que teriam que descer antes do esperado. Tinha que ser o Jardim Medianeira, porque ele parava bem perto do negócio. E agora? E agora vou ter que caminhar um monte para chegar até lá. Esta é uma das três linhas de Porto Alegre que deixam de ir até o centro da cidade e passam a circular apenas nos bairros. As outras duas são 285 Nonoay e 288 Ipanema Morro Alto. A EPTC calcula que pouco mais de mil pessoas sejam afetadas, já que agora precisarão fazer a integração. A gente necessita fazer um ajuste nos custos do sistema e a gente buscou as linhas com o menor número de passageiros para atingir o menor número de pessoas para fazer essas alterações. Outras mudanças incluem alterações de itinerários apenas nos finais de semana e a unificação de linhas. No site da EPTC, é possível encontrar mapas com os novos trajetos, além das tabelas horárias. Um acordo entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Secretaria da Educação garante a matrícula fora de prazo para os alunos da rede estadual que foram aprovados no vestibular, mas ainda estão recuperando as aulas, perdidas com a greve dos professores. Primeiro, a alegria da conquista. Estudantes de escola pública que fizeram cursinho popular e ambos aprovados no concorrido vestibular da URGS. Pedro no curso de História, Lenara no de Administração. A minha mãe foi a pessoa mais desesperada, saiu falando para todo mundo, acho que ela esperava isso mais do que eu. Eu senti que o pessoal, no geral, queria isso muito, esperava isso de mim, então foi uma grande felicidade poder compartilhar isso, tanto aqui no colégio quanto lá fora. Muitas pessoas torciam por mim. Mas antes da faculdade, os dois ainda têm mais de um mês de aula no Colégio Júlio de Castilhos para concluir o ensino médio. Os dias de greve em 2017 atrasaram o fim do ano letivo. Para fazer a matrícula, a Secretaria de Educação fez um acordo com a URGS. No portal do candidato, até 4 de fevereiro, os calouros poderão apresentar uma declaração provisória de conclusão do curso, cedida pela escola. O diploma e o histórico escolar serão entregues depois, na matrícula presencial. Pedro considera que são apenas etapas para um objetivo maior, que é um dia ser professor. A gente conviver com uma greve, sendo oriundo de escola pública, e passar no primeiro vestibular, acho que mostra que a gente está apostando em outro tipo de educação. Mostra que, enfim, os cursinhos populares que existem fazem com que estudantes de baixa renda, pobres, geralmente de periferia, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, têm um sonho de entrar na universidade, que é o que acontece hoje com muitas pessoas. Então, é uma felicidade muito grande, e acho que é uma resposta, não só ao governo, mas a toda a sociedade, de que sim, é possível, um estudante de escola pública, mesmo com todo esse desmonte, passar na universidade, entrar e estudar. A Secretaria de Educação do Estado não informa o número de alunos, mas 37 escolas devem encerrar o ano letivo de 2017 em fevereiro, 52 em março e outras 18 só em abril. A orientação para as coordenadorias regionais de educação é de procurar as instituições de educação superior para não prejudicar as matrículas de quem já passou no vestibular. Estamos estudando estratégias para que a gente possa beneficiar todos os alunos, que nenhum seja desfavorecido com ingresso à universidade, uma vez que passar no vestibular em uma universidade pública, a gente sabe o esforço que é. E as tentativas, naturalmente, tanto da SEDUC, quanto das instituições de ensino superior, na flexibilização e possibilidade de que ele ingresse, isso será feito todo o esforço para que aconteça. Confira agora um resumo de notícias desta segunda-feira, dia em que foram divulgados os nomes dos aprovados no SISU. É o programa do governo federal que usa as notas do Enem para selecionar alunos que querem estudar em universidades públicas. A lista com os cerca de 240 mil aprovados no Sistema de Seleção Unificada está disponível na internet. Mas o site do Ministério da Educação tem apresentado problemas. O resultado também pode ser conferido nas páginas das 130 universidades que integram o programa, ou pelo 0800 da Central de Atendimento do MEC. Os candidatos selecionados devem fazer sua matrícula entre amanhã e o dia 7 de fevereiro. Foram assinados hoje no Palácio Piratini convênios que vão incluir 150 municípios gaúchos em projetos do Executivo. O primeiro trata da execução de redes para levar água encanada a mais de mil famílias de zonas rurais do Rio Grande do Sul. Também serão construídos mais de 970 microassudes para atender agricultores familiares de 99 cidades. Outro projeto autoriza a transferência de 21 trechos de rodovias estaduais para municípios do Estado. 3 em cada 10 motoristas gaúchos já pagaram o IPVA 2018. Conforme a receita estadual, a arrecadação com o tributo já soma mais de 860 milhões de reais. O prazo para pagamento com desconto termina na quarta-feira. E ainda hoje vejo os gols da dupla Grenal na rodada do final de semana do Galchão. E depois do intervalo, no dia da visibilidade trans, a luta de travestis e transexuais contra o preconceito. É daqui a pouco. O preconceito afasta eles da rede de saúde. A violência faz com que tenham medo de estar nas ruas. Essa é a realidade de grande parte da população LGBT no Brasil, país que possui um dos mais altos índices de assassinatos de travestis e transexuais. Por isso, hoje, no Dia Nacional da Visibilidade Trans, é importante refletir sobre as condições de vida dessas pessoas. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde da capital, a população LGBT em Porto Alegre gira em torno de 65 mil pessoas, na faixa etária entre 19 e 59 anos. Deste total, cerca de 9 mil são transexuais. Um público que, assim como a maioria dos cidadãos, necessita dos serviços públicos de saúde. Mas, para a presidente da Associação de Travestis e Transexuais do Rio Grande do Sul, a área não está preparada para acolher esses pacientes. Eu me lembro de um posto de saúde que uma travesti chegou, né? E a técnica de enfermagem, ela simplesmente olhou a dos pés à cabeça e disse para ela que ela não estava acostumada a atender esse tipo de gente. Aí eu pergunto, qual o tipo de gente que ela está acostumada a atender, né? Eu acho que todo tipo de gente tem que ser atendido de alguma forma, né? Porque elas pensam que travesti não tem dor de dente, travesti não tem dor de cabeça, travesti não tem dor de barriga. É só, a primeira coisa que elas fazem é dar camisinha, dar um folder, ler sobre isso. Agora, uma parceria entre a Rede Pública Municipal de Saúde e a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre tem o objetivo de qualificar e humanizar o atendimento da população LGBT, respeitando as suas especificidades. Nós temos, assim, questões a serem discutidas e serem cuidadas em saúde dos direitos sexuais, dos direitos reprodutivos, do uso hormonal e várias outras questões, né? De saúde mental também, de pensar o suporte, acolhimento, de pensar e discutir com profissionais de saúde, também no âmbito da saúde, políticas de antidiscriminação, contra preconceitos. As condições de vida dos LGBTs também passam pela segurança. Conforme dados da Associação Nacional de Travestis e Transexuais, o número de assassinatos que vitimaram esta parte da população é o maior registrado nos últimos 10 anos. Somente em 2017 foram registradas 200 mortes, um aumento de 15% de casos notificados. Vincent é trans homem e sabe por experiência própria o que é a homofobia. Ele tirou desse sofrimento força para ajudar o outro. Tinha aquela coisa do não lugar, em que tu não te consegue se ver em determinado espaço e esse determinado espaço não consegue te ver como pertence a ele, então te coloca para fora o tempo todo e tu também te coloca para fora dele, assim. Então eu sofri realmente muita discriminação em vários âmbitos que eu frequentei, na escola, enfim. Eu fui muito isolado, de muitos momentos de solidão, de emprego, de não conseguir emprego, de passar anos desempregado, de conseguir passar no vestibular da URGS, na psicologia. Daí acabei me inserindo em grupos de pesquisa, fui me inserindo em ONGs, me juntei a outros homens trans e acabamos construindo homens trans em ação. E no dia da visibilidade trans, o Cine de Porto Alegre ofereceu 200 vagas de emprego específicas para esse público. Teve serviço de segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito. Deu para fazer a carteira de trabalho no próprio local. E de quebra, corte de cabelo para quem quis dar um toque no visual para a entrevista de emprego. No dia da visibilidade trans, além de quase 200 vagas em geral, o Cine de Porto Alegre destinou outras 200 para homens e mulheres transexuais. A Tereza, de 32 anos, nunca teve a carteira de trabalho assinada. Já a Nicole, de 23, espera assim conseguir a recolocação no mercado. Hoje em dia, depois que eu assumi a minha transexualidade, faz dois anos que eu procuro emprego e não consigo. Então é bem complicado para nós. Tem muita gente, muitas travestis que nem eu, né, que não tem oportunidade de emprego, que acabam fazendo, indo para a rua se prostituir, né? E tem muitas que estudam, tem muitas que têm estudos. Melhor, eu tenho o segundo lugar completo. As empresas parceiras do Cine foram convidadas a participar da iniciativa, que tem como objetivo a inclusão da população trans a partir do mercado de trabalho. De início foram 100 vagas e no decorrer, né, do nosso diálogo com as empresas, se tornaram 200. Hoje pela manhã, quando começaram a ver a repercussão, já teve mais empresas que vieram. Então isso é magnífico e dignifica muito no dia da visibilidade de trânsito. A Bruna é assistente de RH e hoje trouxe vagas e também vai fazer cadastro reserva para uma rede de farmácias. Sabemos, então, da dificuldade que é para esse público acessar as vagas de emprego e a nossa empresa trabalha, né, então com responsabilidade social. Então por isso estamos aqui hoje oferecendo essas oportunidades. A Tereza já fez uma pré-entrevista no Cine e ainda vai a outras duas empresas fazer teste. Eu acho que todo mundo é igual, né, ninguém é diferente aqui, né. Bom, agora o assunto é saúde, porque estamos no janeiro roxo, o mês de conscientização sobre a ranceníase. A doença, também conhecida como lepra, ainda é um problema de saúde pública no país. Apesar de estar controlada, não foi erradicada. O Brasil perde apenas para a Índia em número absoluto de casos. Em 2016 foram 26 mil, a maioria deles nas regiões norte e centro-oeste. No Rio Grande do Sul, atualmente são 190 pacientes. Em 2017, em Porto Alegre, foram notificados oito novos casos. A ranceníase é provocada por uma bactéria. Atinge a pele, os nervos periféricos, podendo afetar também outros órgãos. Mesmo sendo contagiosa, é preciso um contato constante com a pessoa infectada e não medicada. Além deste fator a levar em conta, boa parte da população é imune a ela. Ela é infecto-contagiosa, mas só 10 a 15% da população vai ter. 85 a 90% vai entrar em contato e não vai ter, porque existe um fator de proteção que algumas pessoas têm esse fator e outras não. A doença ainda carrega muito estigma. Por quatro décadas, a internação foi compulsória. Aqui no estado, os pacientes iam para o Hospital Colônia Itapuã, fundado na década de 40. Nos anos 60, um decreto acabou com o isolamento, mas muitos seguiram nessas condições. A partir de 1970, os medicamentos permitiram tratamento em casa. Hoje, é feito com um coquetel com dois ou três antibióticos, tomados de seis meses a um ano, dependendo de cada caso. O problema é quando o diagnóstico é tardio. Quanto mais tarde esse diagnóstico for feito, mais sequelas a doença pode trazer. Por quê? Porque na pele, nós temos como tratar mais fácil, mas quando ela afeta o nervo, ela pode causar o quê? Paralisia, ela pode causar dificuldades motoras e até levar a amputações. No Ambulatório de Dermatologia Sanitária, 80% dos pacientes são do interior do estado. Atualmente, entre 68 com a doença, 7 são menores de 15 anos. O local é um centro de referência e oferece uma equipe especializada em ranceníase. O tratamento é gratuito, realizado pelo SUS. Qualquer pessoa que precisar pode ir na sua unidade, ser atendido por um médico. E se ele achar que realmente é um caso de anseníase, ele pode ligar e é feita a marcação direta. E esse é o nosso trabalho e a gente precisa ter em mente que o preconceito com relação à doença e o medo de ir ao médico ou de contar para alguém que pode estar com uma doença assim, é que vai fazer o comprometimento, é que vai interferir no comprometimento funcional dessa pessoa no futuro. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã aqui no estado. E ainda, os gols da dupla Grenal na rodada do fim de semana do Gauchão. A gente já volta. Depois de uma semana bastante chuvosa, o tempo limpou e deve continuar firme nos próximos dias. Vamos ver no mapa a previsão para amanhã? A terça-feira vai ser de sol e poucas nuvens aqui no estado. A gente teve um probleminha aqui, na verdade a previsão hoje é toda de sol entre nuvens aqui no Rio Grande do Sul. Isso porque uma massa de ar seco está atuando sobre o Rio Grande do Sul e vai manter a chuva longe do estado por vários dias. As temperaturas também vão ficar altas, típicas de verão. Em Porto Alegre e Pelotas, vamos ver as temperaturas? Os termômetros marcam entre 21 e 31 graus, capital e também em Pelotas. Já em Bagé, na campanha, esquenta um pouquinho mais. Faz calor de 32 graus à tarde. E chegou a hora do esporte aqui no Panorama. Como sempre, quem traz as informações é a Cristiane Matos. Cris, mais uma rodada do Galchão, quase finalizada, a gente pode dizer, quase, porque tem jogo essa noite que pode mexer com a tabela. É isso? Boa noite. É isso mesmo, Dalva, boa noite a você, boa noite aos nossos queridos telespectadores. Pois é, a quarta rodada do Galchão, ela termina só nesta noite, quando daqui a pouquinho o São Luís e o Brasil de Pelotas jogam lá em Ijuí. Mas o final de semana, ele reservou boas notícias para alguns clubes, principalmente para o Caxias e o Internacional. O time da Serra venceu fora de casa e segue 100% no estadual. Já o Colorado também ganhou em seus domínios do Avenida e agora está na vice-liderança. Para o torcedor do Grêmio, depois de ver o grupo de transição sofrer mais uma derrota, um alento. Na próxima rodada, o grupo principal entra em campo com todos os titulares para enfrentar o Cruzeirinho na arena. Vamos conferir então os gols da vitória do Inter e da derrota do Grêmio? Olhe na tela. No final de um primeiro tempo morno, a cobrança de escanteio de Juan encontrou a cabeça do zagueiro Danilo Silva, que não perdoou. 1 a 0 o Inter. No segundo tempo, foi a vez do centroavante Roger brilhar. No segundo gol, ele fez de cabeça, para a alegria da torcida colorada. E no terceiro, depois de desviar um cruzamento de cabeça, ele aproveitou o rebote do goleiro e mandou para o fundo das redes. Final de jogo, Inter na liderança do Galchão 3. Avenida ainda na zona de classificação, apesar da derrota, 0. Está aí então os gols do Inter na vitória de sábado e os do São José na vitória sobre o Grêmio. E o grupo de transição tricolor foi bastante criticado, depois de se despedir do Galchão. Também não é para menos, em quatro jogos foram três derrotas, todas elas no segundo tempo. Agora, os titulares vão ter sete rodadas para não só tirar o clube do rebaixamento, como também colocar na zona de classificação. E falando aí dessa zona de classificação, Cris, como é que está a tabela? Quem hoje passaria para a segunda fase? Pois é, Dalva, vamos ver isso agora, porque junto com os outros resultados também deste final de semana. Olho na tela para a gente conferir então esta quarta rodada do Galchão. Aí está, além dos resultados da dupla Grenal, a gente teve no sábado, no Aldo da Puzo, mais uma vitória do Caxias, líder deste Galchão, 100% de aproveitamento. 1x0 sobre o São Paulo de Rio Grande. Já no domingo, a gente teve finalmente o Novo Hamburgo pontuando. Foi em Caxias do Sul, no empate contra o Juventude, no Alfredo Jacone, 1x1. E fechando o final de semana, o Cruzeirinho de Porto Alegre recebeu o Veranópolis, mas as duas equipes não balançaram as redes e o placar final ficou no 0x0. Para hoje, logo mais às 8 da noite, partida entre invictos. O São Luís recebe em Ijuí o Chavante. Se os pelotenses vencerem, aí passam o Inter na tabela e voltam para a liderança, empatados em pontos com o Caxias. Vamos ver isso melhor na classificação? A gente pode ver, então, a campanha dos Caxienses com 12 pontos e o melhor ataque da competição. Logo atrás, vem Inter, São José e Brasil de Pelotas, todos com 9 pontos. O São Luís está com 5 e, se ganhar, pode encostar na vice-liderança. Completando a zona de classificação, estão Veranópolis, Juventude e Cruzeirinho, todos com 4 pontos. E na zona de rebaixamento, as surpresas, Grêmio e Novo Hamburgo, ambos com um pontinho cada. Novo Hamburgo, que ano passado foi o campeão, né? A gente ficou devendo, Cris, os gols do Grêmio? Pois é, a gente acabou mostrando só os do Inter. Vamos conferir agora, então, os gols, que na verdade não foram do Grêmio, né? Foram do São José. Vamos ver aí. Os gols da partida saíram apenas no segundo tempo. Aos 31, numa cobrança de falta, Everton chutou rasteiro. A bola desviou na barreira e enganou o goleiro Bruno Grassi. 1 a 0, Zequinha. Três minutos depois, cruzamento pela direita, que passou por toda a zaga, e encontrou Rafael Goiano na segunda trave. Ele só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes e sacramentar o placar. Final de jogo, São José na zona de classificação, 2. Grêmio na zona de rebaixamento, 0. Pois é, já que estamos falando do Grêmio, Dalvo, uma última informação. No final de semana, o Grêmio teve a primeira reunião oficial com um representante do Barcelona para a venda de Arthur. O clube espanhol estaria disposto a oferecer 25 milhões de euros, mas o Grêmio quer os 30 milhões que correspondem à multa pelo jogador. Novas reuniões devem ocorrer e, caso aconteça um acerto, Arthur só sairia do tricolor depois da Copa do Mundo. Por hoje era isso. Dalvo, uma boa noite a você. Boa noite para todo mundo. Tá certo, Cris. Obrigada. Arthur na mira aí do Barcelona, então. É verdade. Bom, com as notícias do esporte, a gente encerra o panorama de hoje, mas amanhã tem mais e a gente espera você às 7 horas. Uma boa noite e até lá. Tchau.